Deusa, a tarde desarrumada é prefeita, não nasceu só ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar Programa de hoje, senhora, é sobre confiança Que tipo de confiança? O negócio das senhas O senhor e a senhora dividiriam as suas senhas com seu cônjuge, com seu marido, seu esposo, seu companheiro Eu não, porque veja, o dinheiro de Alain é meu, mas o meu é só meu A gente tem que trabalhar com o amor próximo O que é dele é meu, o que é meu é meu, porque o que é meu é meu e o que é dele é meu Se a sua esposa é assim, ela tá certa Então eu vim saber do povo para o povo, porque é do povo que Dani gosta Fala comigo que a mulher acabou de dizer que quem dança não tem futuro Mas eu canto Então cante nesse programa, esse é o seu momento Carícias e declarações de amor Que testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Não sou enganação, sou pura fechação, tá? Quando ele diz que quer comigo ficar Yeah Dá um arrepio Uma vontade de estar sempre com você Pra dizer Eu quero pra mim Fico nervosa, é babado Tá nervosa? Mas não fique nervosa não Isso foi só uma mostra grátis, senhora Ele vai cantar no Iapois De Camila, não vai? Milhões Porque você é o quê? Milhões E o nosso público é o quê? Milhões E o senhor de casa é o quê? Milhões Já é senhora? Milhões E um Dê seu arroba aí pra quem quer lhe seguir Arroba Camila milhões C-A-M-Y-2-L-A ponto milhões Arrasou viu Camila, Deus te abençoe, tudo de bom Olha, tu tem boy Hã? Tu namora Sete Tu compartilha as tuas senhas com eles? Não Não Jamais Não Dá uma confusão entre eles mesmos Pra organizar, administrar é problema, né? É Tem que ser escondido O Leomundo tá se acabando por causa de Gaia É não É eles que me procuram É babado É babado, é babado Obrigada, viu Camila Good bye, thank you Yes Agradeça, agradeça, yes Inglês Oi Good bye, thank you Yes Good bye, thank you Yes Por favor, tradução, coloca aqui Good bye, good bye Oi, meu amor Linda Mulher, qual o teu nome? Meu nome é Sônia Dona Sônia, tu divide tuas senhas do banco, da rede social com teu boy, com teu marido E eu nem tenho, nem marido eu tenho, estou à procura Hum, esse é o momento, viu? Tem muitos De um gato, de um gato, viu? Eita De um gato Onde é que ele lhe encontra? Qual a seresta que vai? Qual o forró que você gosta de visitar? Lá no Buganville Sempre Sempre Lá no Estela Mares Hum No Bar do Papai Eita, o Bar do Papai Sim, é Mas você é linda, viu? Obrigada, meu amor Deus te abençoe Tudo de bom, viu? Tchau Tchau, meu amor Tchau 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 Tchau